Em qualquer estádio o Ceará joga mais bola E para a goleia tem o atacante morta A bola no pé do homem é um meio gol tomado A torcida se amarra e o PV tá dominado Tá dominado, tá tudo dominado O atacante morta deixa o PV dominado Tá dominado, tá tudo dominado O atacante morta deixa o PV dominado Em qualquer estádio o Ceará joga mais bola E para a goleia tem o atacante morta A bola no pé do homem é um meio gol tomado A torcida se amarra e o PV tá dominado Tá dominado, tá tudo dominado O atacante morta deixa o PV dominado Tá dominado, tá tudo dominado O atacante morta deixa o PV dominado Tá dominado, tá tudo dominado O atacante morta deixa o PV dominado